Seguimos agora com o comentário habitual às quintas-feiras de Emanuel dos Santos. Emanuel, muito boa tarde. Obrigada por estar connosco. Começamos pelo comunicado ontem do Sr. Presidente da República de que as eleições já estão marcadas para o próximo dia 4 de Outubro. Como é que viu as palavras de Cavaco Silva num apelo claro a uma maioria estável? Bom, eu penso que interpretar bem o sentimento da maioria dos portugueses de ser que o Sr. Presidente da República, ao colocar toda a ênfase, não só numa maioria estável, mas de uma forma implícita, o apelo foi todo no sentido da votação na coligação atual que suporta o Governo. Isso já me parece pouco isento da parte do Sr. Presidente da República. Eu posso concordar que é necessário uma estabilidade política para que se implementem políticas de médio prazo para o crescimento económico, mas não me parece de todo defensável que o Sr. Presidente da República tomo partido no ato das eleições. E a intervenção do Sr. Presidente da República na parte que diz respeito ao apelo nessa maioria, mas também dizendo claramente que não daria posse a um governo minoritário, deixando transparecer nas suas palavras que o melhor para os portugueses seria continuar a votar nesta coligação, não o disse, enfim, com todas as palavras, mas deduz-se, se fizermos uma exigência das palavras do discurso do Sr. Presidente da República, os portugueses percebem que há ali, de facto, um apelo à votação na atual maioria, na coligação atual. E, portanto, julgo que a maioria dos portugueses não estará de acordo com isso, na medida em que o voto é livre e o julgamento dos portugueses é muito importante nesta fase. Eu diria que neste processo que nós temos de democracia parlamentar, é nestas alturas que se dá, por assim dizer, voz ao povo para julgar e para decidir o que é que acha melhor para os seus destinos e para os destinos de Portugal. Eu acho que as palavras do Sr. Presidente da República são um condicionamento a esse voto livre. Entenderia as palavras do Sr. Presidente da República se eu admitisse a possibilidade de ele falar como um cidadão comum, mas, efetivamente, o Sr. Presidente da República não é um cidadão comum, e nas funções que desempenha ele deverá ser isento nas comunicações que faz ao país. Para além, afim, nós já criticámos o facto do Sr. Presidente da República não ter proposto uma alteração do calendário eleitoral, porque em tudo o que diz respeito às questões europeias, este governo tem sido bastante incisivo na questão que diz ao respeito dos calendários, das normas europeias, e, portanto, faria todo o sentido que Portugal tivesse alinhado o seu calendário eleitoral também com o calendário europeu, na medida em que a votação, as eleições em outubro, significam seis meses, pelo menos, de tempo perdido em matéria de política orçamental. E uma entrada do orçamento mais tarde do que no início do ano. Com as políticas que vão ficar atrasadas e, portanto, todas as medidas que se podiam começar a implementar para o desenvolvimento do bem-estar dos portugueses ficam, naturalmente, atrasadas. E, além de haver, por parte de Cavaco, seu bom apelo a uma maioria estável, como o próprio Presidente considera, diz ser inconcebível que os partidos não sejam capazes ou sejam incapazes de fazer uma coligação pós-eleitoral. Acha que há aqui um apelo para um governo de bloco central, como Cavaco Silva já tentou fazer por diversas vezes durante esta legislatura? Eu penso que a questão, como temos o quadro legal, institucional da nossa democracia, leva a que sejam os partidos, através das votações livres dos portugueses, que vão decidir, em última análise, o que é que vão fazer. Portanto, nós, à partida, não deveríamos condicionar os votos dos portugueses porque, ao fim e ao cabo, quando se diz, os partidos têm de chegar a um consenso, por caso contrário, é o desastre. Isto condiciona, de facto, o voto dos portugueses porque, misturado com isto, ou se quiser acrescentado com a propaganda, a campanha dos partidos que suportam o atual governo, de que não há alternativa. Se juntarmos esta posição, que é clara da parte daquilo que já percebemos que vai ser a campanha do PSD-CDS, de que não há alternativa a este caminho, portanto, não havendo, havendo apenas uma alternativa única, portanto, o Sr. Presidente, eu poderia estar a dizer ou votam nesta única alternativa ou, então, é o desastre para Portugal. Ora, eu não entendo que não haja outras alternativas e, por sinal, melhores do que esta. Nós sabemos, já fizemos o balanço destes quatro anos de austeridade e sabemos que o balanço não é famoso. Aliás, aquela auréola que o PSD chama para si de que é bom nas contas públicas, o Tribunal de Contas acaba de desmentir esse rigor das contas públicas, apontando o dedo à omissão de 11 mil milhões de despesa pública nos orçamentos. Isto é grave, do ponto de vista da imagem que o atual governo quer passar de que pôs as contas em ordem. O Tribunal de Contas, e não é uma instituição qualquer, e não sou eu que o digo, é o Tribunal de Contas, aponta diversas omissões graves, quer do lado da despesa, quer do lado da receita, porque também há omissões do lado da receita. E, portanto, há aqui, eu diria, para se perceber um pouco o argumento do aumento da dívida, são estas omissões na despesa pública que vão diretamente à dívida e não vão ao déficit, que explicam este aumento anormal em situação de austeridade da nossa dívida pública. Eu repito, e não me cansarei de o fazer, que o aumento da dívida pública destes quatro anos foi superior a todo o aumento nos seis anos do governo anterior. Portanto, não pode ser um truco político para esta coligação. Não nos devemos esquecer isto. E, portanto, o que eu acho é que os portugueses devem julgar com os dados objetivos, factualmente, e não com receios, com medos. Porque há um ditado popular que está implícito neste argumento. Mas apelar a uma possível coligação pós-eleitoral pode ser considerada uma ameaça? Não, o problema não é esse. O problema é aquilo que lhe digo, não é uma ameaça. É que a coligação, o que o Sr. Presidente da República está a sugerir, adicionado, portanto, ao argumento, repito, da atual coligação, é de que não há alternativa. Portanto, a coligação do que o Sr. Presidente da República se está a referir implicitamente é a atual. E, portanto, não estou a ver que haja uma alternativa. O Sr. Presidente da República fala, inclusive, de coligação de dois ou três partidos e fala numa coligação depois das eleições pós-eleitorais. Pois, mas nós conhecemos as posições dos dois principais partidos, não é? O que está no poder e o que está como alternativa. E, de acordo com a voz dos líderes, dos dois líderes, isso está posto de parte. Portanto, o Sr. Presidente da República está a ir contra, por assim dizer, a vontade dos dois líderes dos principais partidos. Ora, isto em democracia, e como eu digo e repito, no quadro institucional da nossa democracia, em que os partidos, depois de legitimados pelo voto popular, é que decidem, é um condicionamento que eu não acho defensável, não é? Este é um ponto, julgo, é um ponto importante. Portanto, havendo alternativas que não seja a atual coligação e alternativas de política, e o problema é este, é que há alternativas de política. E o Sr. Presidente da República, de alguma maneira, implicitamente diz que não. E, portanto, o que passa à mensagem, quer queiramos, quer não, há aqui uma mensagem sobre a retícia, que é, de alguma maneira, que o povo, na sua sabedoria, tem um ditado que diz, antes quero burro que me carrega, o burro aqui, neste caso, seria o atual governo, do que cavalo que me derrubo. É isto, ao fim e ao cabo, a mensagem que está a ser transmitida. Ou seja, mais vale uma coisa, um pássaro na mão que doido no ar. Portanto, de alguma maneira, é este tipo de mensagem que está a ser passada. Eu acho que, em democracia, nós devemos não julgar com os receios e os medos dos eleitores, mas, sim, tentar esclarecê-los o mais possível, tentar mostrar qual é o caminho melhor para o bem-estar coletivo dos portugueses. E é essa a pedagogia das eleições, penso eu. E, portanto, nós devíamos fazer um esforço para, em termos analíticos, demonstrar o que é que correu mal para melhorar e não, enfim, usar este tipo de mensagens implícitas que levam a algum medo na maior parte dos portugueses que não são ativos na política. Portanto, eu diria que é a maioria que vota, mas que, enfim, interessa-se menos pela participação política, pela participação cívica. Nós precisamos, na nossa democracia, o apelo à maior participação dos portugueses nas coisas públicas. Os portugueses estão muito descrentes dos políticos e, por consequência, na política. E isso não é bom para o destino, para o futuro do nosso país. Há aqui na mensagem do Presidente da República algo que diga respeito, por exemplo, à votação em partidos com menor expressão, como são o caso, nomeadamente, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, neste caso, na CDU, que se apresenta como coligação, quando diz que o país não pode correr riscos de não ter uma maioria estável. Isto é, se os portugueses decidirem dividir os seus votos e escolherem forças políticas com menor expressão, como aconteceu noutros países, nomeadamente, como o caso da Grécia, o facto de haver aqui um apelo a uma maioria estável, não há aqui um apelo também à concentração nos votos nos três principais partidos? Sim, obviamente que sim, que há esse apelo, mas isso mostra exatamente medo da democracia, porque as pessoas quando votam ou alteram as suas intenções de voto, não é por acaso, é porque se sentem desagradadas com as políticas que têm sido seguidas. E, portanto, se os eleitores votassem, como aconteceu na Grécia, em partidos fora do arco governativo, o que não é o caso, penso que as sondagens não apontam para aí, isso era uma demonstração de que nem um partido, nem os dois partidos que estão no governo, nem o principal partido que se apresenta como alternativa serviria aos interesses dos portugueses. E, portanto, eu, como democrata, respeitaria esse voto como respeito o voto da Grécia. Quer dizer, o que eu não acho bem, e já o dissemos aqui a propósito da Grécia, é que os outros países, que também têm governos democráticos, não negam isso, pois queiram anular os votos democráticos dos gregos, que queiram corrigir o que, democraticamente, os gregos acharam que era insuportável continuar, ou seja, a mesma política da austeridade. E o que as instituições europeias fizeram, e a maioria dos governos europeus fizeram à Grécia, foi impor aquilo que eles não querem. Portanto, os gregos estão sobre uma imposição, estão sobre um regime que não respeitou a vontade popular. Poderá dizer, ah, mas assim é melhor para eles, pois esse argumento levou a que nós tivéssemos 50 anos de ditadura e que, em certos países, e já há poucos no mundo, Cuba está a abrir, também levou ao estado de pobreza daqueles povos que seguiram, efetivamente, este tipo de regimes ditatoriais e, portanto, de pensamento único. Manuel, ontem Portugal voltou a emitir dívida, a dívida a 9, aliás, a 5 e a 22 anos. Como é que vê este leilão de ontem? Foi mais um sucesso para o Executivo português no que toca à venda de dívida. Eu acho muito mal que se coloque a questão nesses termos. Desculpe que lhe diga. É evidente que há liberdade de fazer todas as perguntas. Mas a verdade é que, vamos lá ver, em condições normais, em condições normais de mercado, este leilão é positivo, os seus resultados são bons, ou seja, a procura superou a oferta e as taxas de juros, em condições normais de mercado, são baixas. Agora, as condições são tudo menos normais. Porquê que eu digo isso? Imagine que há um analista que não conhece a história recente da Europa e que vem de um analista financeiro, mas financeiro, formatado nas melhores escolas financeiras, tem que ser fora da Terra, podia ser em Marte, e chega aqui e diz, bom, vou analisar este leilão do Portugal. Então, para onde é que ele começava? Qual é o rating das agências de rating da Terra para esta República? Porque isto é a emissão de dívida soberana. e chega à conclusão que o rating está abaixo de lixo. O marciano ficaria mais do que verde, com certeza. Não entenderia nada disto. Como qualquer analista sério, não poderá entender que um país que tem um rating dado pelas agências que analisam os mercados, consegue emitir a um preço tão baixo e nos prazos tão longos de 22 anos. Então, o que é que explica que assim seja? Portanto, isto só explica que as condições não são normais. Ou seja, há um poder que está a ser imposto no mercado do euro, que é conferido pela política monetária do Banco Central Europeu, que está disponível para intervir nos mercados se houver ataques especulativos às dívidas soberanas. O curioso é que essa aplicação, essa política não se faz em relação à Grécia, mas faz-se em relação aos outros Estados-membros. E, portanto, Portugal está protegido. Portanto, o que nós temos que ver é que em termos relativos não é um sucesso nenhum governo da área do euro. se nós olharmos para as taxas de colocação e para a procura da dívida dos nossos peers, ou seja, a Espanha, a Itália, a Irlanda, em termos, enfim, comparativos, não há nenhum sucesso especial. A Espanha coloca melhor, a Irlanda coloca muito melhor, ou seja, com melhores taxas, para não falar agora dos países que já estão fora deste grupo de periféricos. e, portanto, é um grande sucesso da França, que também já não tem os três A's de rating, colocar também dívida a baixíssimo preço. E, então, para não falar na Alemanha, os diferenciais em relação à Alemanha são muitíssimo mais elevados, apesar destas taxas que eu digo que em termos absolutos são baixas, os diferenciais são muito mais elevados, mas muitas vezes elevados, do que no tempo em que, e foram quatro anos que eu estive no Conselho Diretivo do Instituto de Gestão do Crédito Público, em que os diferenciais andaram muito próximos de dez pontos base, ou seja, está a ver, é 0,1, que era o valor que nos diferenciava da Alemanha. Hoje não é assim, sabemos que são, passam as centenas de ponto base, duas, três centenas de ponto base. e portanto a perceção do risco de países existe nos mercados, portanto há uma diferenciação quando os investidores emprestam o dinheiro a Portugal e emprestam o dinheiro à Alemanha, há uma diferenciação grande, fazem questão de cobrar muito mais a Portugal do que cobram a Alemanha, mesmo em situações em que, como disse, o Banco Central Europeu dá cobertura de facto a estas emissões de dívida pública. Portanto, eu penso que de uma forma muito frontal e imparcial não acho que seja sucesso de governo porque qualquer governo com exceção da Grécia coloca a dívida nestas condições e portanto estar a enaltecer o mérito de um governo não me parece que seja pertinente de alguma maneira. Eu penso de qualquer país como disse com exceção da Grécia até é fruto das circunstâncias e não méritos. Na Grécia não consegue aliás chegou a colocar tão bem mesmo assim baixou bastante as taxas de juros só que com a tomada de posse de um governo que é considerado por mercados pouco credível porque um governo de extrema esquerda não é aceito nos mercados. Ainda não temos mercados financeiros capazes de tanta flexibilidade que pudessem aceitar um governo de extrema esquerda portanto excluindo a Grécia todos os outros governos conseguem fazer o mesmo que Portugal não há mérito específico do Portugal. Aliás a colocação de dívida levanta alguns problemas porque o nosso problema neste momento é elevado elevado outstanding ou seja o saldo da dívida temos uma dívida muitíssima elevada portanto estar a saudar e dizer que é êxito aumentar essa dívida que quando se faz um empresto está-se a aumentar a dívida eu ficaria satisfeito é se o governo tivesse anunciado olha reduzimos hoje 5 mil milhões e não e não viesse dizer que foi um êxito ter aumentado um pouco mais a nossa dívida. Aliás o governo vai ter problemas na campanha eleitoral com os argumentos que está a utilizar relativamente à dívida pública. Já falámos aqui só não falámos num aspecto que é o argumento da antecipação do pagamento da dívida ao FMI eu tive o cuidado de ver no site da internet do IGCP qual é a situação da dívida de Portugal em relação ao FMI e para os portugueses entenderam um bocadinho o que se passa é que a dívida ou melhor o empréstimo inicial que foi feito a Portugal foi de 26 mil milhões de euros. Ora Portugal já pagou 6 mil e 300 milhões de euros portanto se tínhamos 26 mil o normal seria que tivéssemos hoje uma dívida de 20 mil milhões mas se nós formos ver a dívida que ainda temos para o FMI ela não é de 20 mil milhões é de 22 mil milhões portanto quando o governo nos diz nós antecipamos o pagamento ao FMI para poupar aos portugueses 600 milhões de encargos de juros esquecesse de acrescentar que ao poupar os 600 milhões de euros de juros incorreu num pagamento adicional em virtude das diferenças cambiais porque não nos esqueçamos que o empréstimo do FMI não foi em euros foi em direitos especiais de saque portanto que são uma composição de moedas onde o dólar tem muito peso e com a desvalorização do euro o que aconteceu é que a dívida ao FMI está mais cara quando se é paga em euros portanto não há vantagem nenhuma em pagarmos a dívida que não é em euros quando o euro está fraco nesse sentido Portugal acabou por perder dinheiro neste sentido nós pagámos 6 mil milhões devíamos 26 mil milhões e devíamos 22 mil milhões quer dizer que estamos a incorrer em perdas de taxa de câmbio perto de 2 mil milhões de euros isto é muito superior aos eventuais 600 milhões que nós ganharíamos se pagássemos se amortizássemos um empréstimo todo portanto é necessário dizer tudo quer dizer quando o governo enfim os mais radicais dizem que o governo mente o governo às vezes mente mas outras vezes não diz tudo quer dizer diz só aquilo que convém dizer mas nós temos que ser francos e dizer tudo e demonstrar que efetivamente a medida que é tomada é uma boa medida para os portugueses ou seja nós ficámos a dever menos não nós não estamos a dever menos por isso quer dizer não é provavelmente não é boa política estamos a antecipar o pagamento ao FMI quando o dólar está alto evidente poderão responder os analistas e eu estou mesmo a vê-los a tentar responder sim mas isto nós assim encurtámos o risco quer dizer que se pagámos tudo o que está em moeda não euro nós ficamos sem risco cambial o problema é o custo que isso tem no momento em que se faz é evidente que para o futuro o euro poderá desvalorizar mais então dirão que bom o governo teve razão porque antecipou ainda uma perda maior está bem nesses termos concordaria Manuel muito obrigada pelo seu comentário aqui na edição das 12 e aí